Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Lucas Oliveira Game Eu tô trazendo um recado importante para vocês E pra todos do Brasil É sério, esse recado é pra todos do Brasil Se o seu celular tá descarregando agora Coloque pra carregar imediatamente Aí você pergunta Ué Lucas, por que botar o celular pra carregar imediatamente? Por que galera? Hoje a NASA avisou Que tá dando um erro no sistema Tá dando um erro no nosso sistema Você tem que botar o seu celular pra carregar Porque se você não botar pra carregar Quando o seu celular descarregar O seu celular pode dar um erro Que não pode ser consertado Então Vocês tem que tomar cuidado com isso Então pegue o seu descarregador Imediatamente Pra botar o seu celular pra carregar Se tiver descarregado Se não tiver descarregado Tudo bem Tá tudo bem Mas se o seu celular não tá carregado Coloque pra carregar imediatamente Ou mesmo você vai perder tudo no seu celular Vai parar de me seguir Então tomem muito cuidado O que? O celular tá descarregando? Ah não Vou botar o celular pra carregar Então é isso Um beijo Um abraço E fui Tchau Boa noite Tchau 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 Tchau